Os valores estão invertidos em nossa sociedade, os relacionamentos estão se tornando utilitaristas, as pessoas se aproximam umas das outras não para servir, mas para receber alguma coisa em troca. O Salmo 73 retrata bem essa realidade. O ímpio que vê suas riquezas aumentando, mesmo assentado na cadeira da soberba, tem sua casa cheia de amigos. Esses amigos, porém, não são verdadeiros, são exploradores, são aproveitadores, buscam a oportunidade para alcançar algum favor. Na verdade, esses amigos não passam de bajuladores, pessoas sem escrúpulo, cujo caráter é governado pela cobiça. Por outro lado, o pobre, em sua penúria, vive na solidão, sua pobreza não lhe dá prestígio. Os bajuladores não encontram no pobre um porto seguro para seus interesses avarentos. Até mesmo os vizinhos mais achegados desprezam o pobre e passam a odiá-lo porque não recebem nenhuma recompensa imediata desse relacionamento. Vale ressaltar, entretanto, que é melhor viver só com integridade do que cercado de falsos amigos. É melhor ser pobre, mas colocando a cabeça no travesseiro da integridade do que viver cercado de bens mal adquiridos.